E segue o drama na represa de Jurumirim. Daniel Leão. Representantes de mais de 10 cidades do interior de São Paulo banhadas pela represa de Jurumirim se reuniram no município de Avaré em uma audiência pública para tratar de um assunto que aflige quem trabalha, mora ou frequenta esta área do Oeste Paulista. As águas atingiram o menor nível em 25 anos. A insatisfação é geral, tanto é que membros das prefeituras e das câmaras de vereadores questionaram os integrantes da CTG Brasil, concessionária responsável pela administração e que é um braço da multinacional China Tree Gorges por não tomar conhecimento da situação das pessoas que dependem da represa de Jurumirim para sobreviver. O deputado estadual do Cidadania, Fernando Cury, foi um dos que encabeçaram a sessão e adiantou que vai levar o tema para discussão nas comissões da Assembleia Legislativa do Estado. Vou apresentar diversos encaminhamentos. Um deles é que a gente possa ouvir todos os envolvidos em algumas comissões da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Atividades Econômicas e também a Comissão de Infraestrutura. O deputado pretende ainda levar esses questionamentos ao Ministério Público. Provocar o Ministério Público e o Ministério Público Federal para que possam abrir um inquérito, uma boa investigação, para poder realmente averiguar a situação neste momento. E, por fim, marcar uma extensa agenda dentro da ANA, Agência Nacional de Águas, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e também na ONS, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico em Brasília, para que a gente possa entender, neste momento, como está o andamento dessa questão e ter oportunidade de termos algo propositivo para que possamos voltar ao nível normal das águas da represa. Empresários, trabalhadores, componentes das redes hoteleira e de bares e restaurantes, assim como proprietários de marinas, estiveram presentes e têm se mobilizado a fim de sensibilizar as autoridades. O drama da região já provocou diversas manifestações de repúdio contra a CTG Brasil, pelos danos econômicos e ambientais causados pelo baixo nível das águas. O reservatório banha os municípios de Avaré, Cerqueira César, Itaí, Arandu, Piraju, Taquarituba, Tejupá, Itatinga, Angatuba e Paranapanema.